Oi, Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? E boas festas! Então, pessoal, tá começando aqui um vídeo aqui no canal, peço muito bem pra você que não for inscrito, por favor se inscreva, ativa o sininho, não esqueçam de deixar o like e compartilhar, e muito obrigada mesmo a todos, já? Nosso canal tá a crescer cada vez mais. No vídeo hoje eu vou fazer uma tag nos pés, né? Eu espero muito que vocês gostem dessa tag, né? E eu estou muito grata, sou muito grata mesmo a vocês e me sinto mais encorajada de poder gravar, compartilhar minhas histórias, dar dicas e etc. Vou logo dizer que vocês não vão se arrepender, vou estar trazendo conteúdos legais para vocês, também podem estar deixando ideias de vídeo, é o que eu faço. Então, vamos pela primeira questão, quanto é o calço? Pessoal, eu calço aqui nos Estados Unidos, é o calço número 6, em Angola aqui é o número 37. E a segunda questão, quantas vezes eu faço sozinha por mês? Eu só faço uma vez por mês, até dos pés, dificilmente eu passe esmalte. Eu sou limpo, dou uma limpada, já está, mas se não fazer mesmo, ou ir ao salão, tipo essas coisas aqui eu fiz sozinha, fiz sozinha ainda ontem, né? Se não fosse por causa desses dois, eu não estaria a fazer nem hoje, nem amanhã, mas eu fiz para poder gravar esse vídeo, né? Para não parecer toda acabada. Vamos para outra questão. Eu amo meus pés. Sim, pessoal? Não. Eu não amava, né? Agora eu amo meus pés, já levei meus pés. Esses pés eu levei do meu pai, né? Já sei o que dizem, né? Eu saí do meu pai, os pés dele eram mesmo assim, bem pequenininho. Antes eu não amava, mas agora eu amo. E já tive chulé, já tive. Eu acho que não. Ultimamente eu terei bastante chulé, porque eu estou gestando com o calçado. Estou fazendo gestos com esse meu calçado daqui. Esse daqui eu uso, porque eu, de vez em quando, eu fico quase todo dia só exercício, tá? Faço dança, pulo corda e etc. Aí, até inclusive eu vou botar com um pouquinho de chulé. Mas eu coloquei aqui. Vamos para outra questão. Já andei descalça? Sim, pessoal. Já andei descalça até hoje eu ando. E eu amo andar descalça mesmo. Até hoje eu ando descalça. Para outra questão, meu chinelo já arrebentou na rua ou na festa? E como é que eu fiz? Não, sim, já arrebentou. Já arrebentou e tirei mesmo, andei descalça. Se não tiver alguém, dá para me emprestar, né? Ou tiver... Aquela época, eu parava numa casa, uma vizinha, né? Mas quando não tem ninguém para poder me emprestar, eu voltava muito descalça, nunca tinha um problema. Ou seja, como é de escoteca tchola, morava no Lutani, ela com a minha vontade. E outra questão, quantas vezes você hidratou seus pés no mês? Olha, já estou há um bom tempo sem hidratar meus pés. Já estou há um bom tempo. Eu já não me lembro quanto tempo. Eu acho que... Já vai fazer um mês? Não, eu acho que já fez um mês sim. E qual que é o hidrato? Olha, eu coloco lá limão com açúcar. Eu vou passar a perna toda. Limão com açúcar. Eu deixo aí reagir por uma hora. E depois eu lavo. E não sou. Vou estar usando também essa máscara. Espera aí, vou mostrar para vocês. Máscara daqui. Que eu sempre uso para poder tratar os meus pés. Ela é muito boa. Inclusive, eu vou fazer isso... Espera aí. Hoje é terça, né? Quinta-feira eu vou hidratar de novo. Eu vou hidratar. Para ficar num bom tempo. Né? Amanhã, se puder, eu vou lá passar primeiramente. Vou hidratar com... Com açúcar, limão. Com açúcar e mel. E na quinta-feira com essa máscara. Sempre usei fio... Vamos para outra questão, né? Sempre usei fio nas penas, sim. Sempre usei. Inclusive, eu coloquei muito... Eu usava mesmo, né? Tipo, I don't give a fuck. Eu... Sabe, né? Pessoal sabe. Quem é angolano sabe, né? A melhor das vezes lá em Angola, sempre quem usa fio na perna, né? É... Bandida, etc. Blá, 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 blá. Né? Mas eu sempre usei. Nascão, até hoje eu uso. E anel também. Anel eu comecei a usar. Será que eu já usei anel em Angola? Eu já não me lembro. Parece que sim. Ao mesmo tempo, parece que não. Mas aqui eu sempre usei. Eu amo usar anel no dedo. No meu dedo. Qual dos meus calçados são os mais favoritos? Qual dos meus calçados é o mais favorito? Peraí. Pessoal, eu amo essas anel aqui. Ela é bem simples. Você pode usar no final de semana com uma calça de boca aberta. Com uma calça de boca aberta. Você pode estar usando também. Com esse... Tá, vê esse vestido. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse vestido daqui. Olha esse vestido. Não. Vou tirar a minha mão aqui. Olha esse vestido. Ele é bem simples. Num piquenique. Um piquenique. Só usei uma vez na vida esse vestido. Só uma vez. Isso também foi em 2018 que eu usei esse vestido. Até hoje nunca mais usei. Nem também que eu tô aqui lutar a emagrecer. Já vai dar. E fica muito bem num piquenique. Um final de semana. Muito calor. Usei o vestido aqui. Aquele chapéu. Eu esqueci o nome. Eu tenho aqui. Mas não sei onde que eu... Não sei onde que eu coloquei. Não tá aqui no meu guardaroba. Vou calçar. Pra você ver como é que fica no pé. Olha como fica. Oh, meu Deus. Eu amo. Eu amo. Meu Deus. Eu amo essa sandália. Muito linda. É bem simples. Eu amo. Olha como fica. Fica tão bonito no meu pé. E mostra um calçado seu. Não importa a questão já. Que você nunca usou desde que comprou. Vamos dizer assim. Não vou lá mostrar o sapato lá do meu aniversário. Porque ele é novo. É recente. Vamos dizer. Aqueles... O calçado que eu vou mostrar. Eu já usei um. Ah, são dois. São dois, pessoal. Passando elas daqui. Pera aí. Vocês lembram. Eu já mostrei aqui. Nos outros vídeos. Nunca usei. Descomprei. Mas por último ano. Precisamente no verão. Até em casa. Vou começar a ficar com ele. E outro descansado. É um tênis. Onde é que tá o tênis? Que o meu esposo me deu. Dando meu aniversário. Eu só usei uma vez. Foi também em 2018 mesmo. Em Michigan. Que eu tirei foto. Esse tênis daqui. Tá vendo? Esse daqui. Né, pessoal? Mas é bem lindo. Mas eu prometi pra uma esposa que eu vou usar. Vou usar ele. Olha. Mas isso é melhor. Você não usa esse calçado, né? Pessoal. Então é isso, né? Essas foram as perguntas. Me dizem se vocês amaram. Se puder partir. E... Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.